e a gente tem que otimizar o tempo então eu não pretendo muito tomar tomar muito do seu tempo, tá certo? tranquilo tu tá enxergando a minha captura de tela aí? que eu coloquei sim, sim, tô enxergando sim tá enxergando, né? Beleza aí você pode dizer, poxa, um bloco de notas mas aí a gente vai resolver o nosso problema com a solução simples cara, bloco de notas é muito utilizado, rapaz bloco de notas é o mais prático e de menor peso, que nem nos outros, né? vamos lá, vamos ver qual é que é a tua mãe aí, qual é a tua estratégia olha, só a gente tá gravando essa live e também assim eu gosto de fazer com proposta educativa, tá? ou seja, pra assim, porque não só você, mas outras pessoas também tem problema com o tempo entendeu? e aí a ideia aí a ideia é através dessa live resolver também o problema de outras pessoas tudo bem? certíssimo beleza então, vamos lá questão de tempo, né? então eu vou colocar aqui eu vou colocar aqui é tema tema da live como desenvolver os projetos da casa dos Jetsons com ou melhor com não sem tempo mas é fácil tu vai escrever que é da meia-noite até as seis da manhã, né? não é exatamente então vamos lá então assim a gente tem aí o objetivo é vamos lá como é que eu faço? eu vou dizer como é que eu faço e aí isso vai ajudar você a resolver o seu problema também então hoje hoje eu tenho aqui basicamente minha minha seguinte situação eu acordo de vou falar vou colocar aqui Luiz Gustavo eu vou colocar aqui Samuel certo? certo ó hoje eu acordo de e meu home office acabou aí tá pior ainda, tá? meu home office acabou aí o meu tempo diminuiu mais ainda é é 4h50 da manhã né? eu acordo aí ó de 6 horas ônibus de 7 7 7 e 10 trabalho é aí aqui de de 4 e 10 sair do trabalho eu posso colocar assim é melhor de 7 e 10 a 16 fica melhor a 16 trabalho aí tem o trajeto né? o tempo trajeto e de 19 a 22 horas aula observação sou casado sou casado e e vou ter uma filha em novembro tá perto então corre 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 que a partir de novembro tudo vai mudar na tua vida cara é vai mudar vai mudar pra melhor né? graças a Deus vai mudar pra melhor isso é como Luiz Gustavo pode vou colocar aqui é gravar vídeos para para o youtube e olha que eu tô com outro canal no youtube viu agora também tá brincando é vamos lá gravar vídeos para o youtube eu vou botar aqui youtube facebook você tá me seguindo no facebook no facebook não eu não tenho facebook eu tenho insta eu tenho no insta eu acho que no insta sim no insta é underline l gustavo é underline projeto tá se você entrega qualquer vídeo meu recente que eu posto sempre ao meio dia na descrição tem lá minhas redes sociais youtube linkedin facebook instagram vamos lá como é que o Luiz Gustavo pode gravar vídeos é o que é que eu faço mais é aqui aqui a aula na escola técnica tá na vou botar aqui assim ó escola técnica aula aula na escola técnica suporte aos alunos suporte aos alunos do meu curso online então você é um aluno do laboratório do projeto suporte aos alunos do meu curso online família igreja vida social enfim e aí como é que fazer tudo isso tá exatamente aí o que acontece primeiro ó eu gosto de de planejar as coisas por micro tarefas primeira coisa assim eu gosto de planejar longo prazo médio prazo curto prazo e depois detalhar as tarefas e aí eu consigo fazer com que cada tarefa grande seja a junção de várias tarefas bem pequenininhas e aí eu consigo encaixar aqui a questão é que demora mais mas é melhor chegar do que não chegar é uma maratona né não é uma correr você não tá competindo com o outro você tem que pensar sempre nisso muitas vezes a gente quer ah eu quero fazer em tantos meses mas isso não é uma competição isso é uma maratona a maratona não depende só de você tem que tem que atingir lá tantos quilômetros e é isso tá é isso aí perfeito aí vamos lá onde é que eu encontro tempo aqui vou dizer agora vamos lá ônibus então aqui ó eu tenho uma hora e dez de trajeto aí ó é uma hora e dez de trajeto eu consigo aqui fazer aí eu deixo pra ficar organizado vou colocar aqui embaixo uma hora e dez de trajeto vou colocar aqui ônibus é consigo fazer as metas administrativas deixa eu diminuir o zoom administrativas o que é que são metas administrativas eu consigo fazer pesquisas eu consigo escrever roteiros roteiros de vídeos eu consigo fazer códigos então por exemplo eu não ensino os códigos no meu canal do youtube certo eu posso fazer o código no ônibus é só digitar então atividades administrativas tá e tem mais outras coisas enfim resumindo atividades administrativas onde é que eu tenho mais tempo aqui ó aqui é de sete às dezesseis e dez obviamente que eu não trabalho de forma ininterrupta como um relógio que não para então eu tenho o tempo do almoço no almoço eu posso fazer também atividades administrativas vou colocar aqui a mesma coisa aqui atividades administrativas tá dentro onde é que eu tenho mais tempo aqui na volta aqui ó ida e volta então vou otimizar vou colocar aqui geralmente é uma hora e meia indo uma hora e meia voltando uma hora e dez por aí vou colocar aqui arredondar aqui para três horas tem três horinhas aí certo o almoço tem uma hora o almoço tem uma hora beleza uma hora então é aí aqui o que acontece como eu gravo vídeos no youtube como é que eu faço para gravar vídeos gravar vídeos durante durante minha aula na escola técnica ou capturando capturando a tela no ônibus e durante e durante o final de semana beleza beleza então durante o final de semana o que é que eu faço eu separo duas horinhas para gravar o vídeo e lembrando todo roteiro slide está tudo pronto é só chegar aqui e gravar em meia hora e quarenta minutos eu gravo em meia hora e quarenta minutos muitas vezes é o tempo que a gente passa na rede social da vida eu garanto que todo mundo tem um trinta minutos na vida mesmo se você é filho ele confia então trinta minutos sim aí o que acontece como eu tenho um pouco tempo assim vamos dizer assim em casa eu deixo para fazer em casa somente o que eu consigo só fazer em casa o que eu posso fazer de forma administrativa eu não faço em casa eu faço no ônibus eu faço no almoço eu faço em qualquer outro lugar tá onde é que eu gravo vídeo também eu vou dar exemplo teve uma vez que eu fui levar os meus sogros para fazer para fazer uma feira para eles e aí ele disseram a gente vai ali comprar eu fiquei esperando lá fora aí eu disse dá para gravar um vídeo aqui gravei um vídeo de 15 minutos aí depois que eu terminei de gravar o vídeo eles chegaram pronto porque assim muitas vezes a gente tem um tempo que está na rede social está no zap está no instagram e a gente poderia estar fazendo alguma coisa entendeu é verdade então assim isso aqui foi só uma visão geral de que é possível a gente otimizar encontrar tempo tá então mas assim antes de fazer isso a gente precisa traçar metas de longo prazo ou seja a gente está em 2021 o que é que eu quero para 2022 o que é que eu quero para 2023 2024 2025 então tem que traçar metas de longo prazo traçar metas de médio prazo ou seja o que é que é médio prazo 2021 eu tenho aqui é a gente está em julho o que é que eu quero fazer para julho aí eu vou dizer uma coisa minha tá em julho finalizar a RoboRose ela está sendo finalizada tá deixa eu mostrar aqui rapidinho olha olha ela aqui mas olha aí rapaz mas que tal ela vai ser ela vai ser com Raspberry Pi Raspberry Pi aqui ó deixa eu mostrar para você aqui ó olha tá aqui ó mas olha mas já faz um tempo que eu estou fazendo já faz tempo mas cada dia cada dia eu faço um pouquinho exatamente ó julho finalizar a RoboRose tá aí eu vai ter um vídeo de mostra um vídeo de mostração no canal aí em breve tá e aí é julho agosto ó agosto eu já pretendo é disponibilizar disponibilizar no laboratório de projetos ou seja fazer toda a gravação tudo certinho tá se eu estivesse em casa se eu não trabalhasse em julho eu faria tudo isso mas não tem mas o mais importante é fazer do que não fazer né perfeito tá aí ó isso são metas de médio prazo ao mês agosto setembro outubro novembro aí ó quando chegar aí ó é metas traçar metas de curto curto prazo então eu tenho metas de longo prazo eu tenho metas de médio prazo eu tenho metas de curto prazo o que é que são metas de curto prazo julho finalizar RoboRose né sendo que o que é finalizar RoboRose eu vou colocar semana um semana dois semana três semana quatro então aqui ó eu posso colocar aqui ó testar APIs da RoboRose semana dois eu posso colocar aqui integrar códigos Python tem alguns códigos Python que vai precisar enfim aí eu tô detalhando semana um aí eu detalho mais ainda aí testar as APIs quais são as APIs aí eu coloco aqui semana um na segunda-feira Google Astent na terça-feira PLN que é processamento de linguagem natural enfim eu vou detalhando aí se eu quiser ainda mais eu posso colocar segunda-feira eu posso colocar aí como na segunda-feira eu não tenho tempo eu não tenho tempo né assim pra fazer alguma coisa prática eu posso colocar no sábado por exemplo e aqui na segunda-feira eu posso colocar aqui ó roteiro eu posso colocar aqui código desenvolver código aonde que eu vou desenvolver no ônibus tá ali ó ok no ônibus entendeu Samuel entendeu a ideia geral tá entendendo a ideia geral entendi entendi então então é vamos agora aqui ó pra você agora Samuel tem alguma coisa que tu queira perguntar olha com relação ao aproveitamento do tempo ali que tu o teu plano planejamento na verdade ali agora tá bem entendido a questão é aplicar na minha no meu dia a dia só aí né vamos lá agora pode ser vamos lá vamos lá vamos lá coisa rápida é e aí como é teu dia assim durante a semana o meu dia é similar eu acordo às seis horas vamos lá de seis das seis até as seis e meia mais ou menos tomo café da manhã preparo o material da da minha filha pra levar na escola né e levo lá na escola às sete horas eu chego chego no trabalho sete e meia aproximadamente né com trânsito só que a minha diferença é que eu não não tô de ônibus eu tô de de carro e aí a gente não consegue aproveitar esse tempo de deslocamento né olha vamos ver se a gente vamos lá aí seria quanto tempo de deslocamento uma hora ou meia hora não é essa meia hora das seis e meia até as sete e meia então é uma hora de deslocamento né isso é é de sete e meia aí tu trabalha até que hora às sete e meia conta ali uma uma hora de intervalo também no meio dia e vai até às cinco da tarde isso aí das dezessete até às dezesseis é transporte também até às dezoito na verdade então te enrolei agora te passei a conversa até às dezoito eita dezessete é tá regredindo exatamente daí nesse horário eu pego a minha a minha a minha pequena na escola de novo e chego em casa seis dezoito e trinta dezoito mais um aproximadamente dezoito e trinta e aí começa a maratona de dar banho e filha e e preparar as coisas pra pra se acalmarar um pouco isso vai até umas sete dezenove e trinta mais ou menos até que tá tudo em ordem dar a janta pra ela gostou tranquilo é isso aí e aqui vamos lá até meia noite é aí que tá daí assim a minha esposa ela é diretora de uma empresa de cosméticos da Mary Kay e ela geralmente que nem agora esse horário ela tá ela tá fazendo eventos eventos entre as vendedoras dela em treinamento e buscando clientes né geralmente ela tá em já tem uma sala no lugar onde é que ela tem os produtos em exposição ela faz reuniões quase que diariamente né então aí vai até umas vinte e duas mais ou menos é que eu fico até as vinte e duas daí a minha filha já tá dormindo e ela já tá de volta aí no caso aqui é basicamente isso que eu coloquei né isso aí vou colocar livre porque eu acredito que depois você vai descansar tem condição nós somos seres humanos tá exato eu vou de volta lá pra eu já falei que vai na escola vamos lá aí ó como você já tá no laboratório do projeto aí o primeiro passo é assistir o curso concorda? exato exato segundo passo é é comprar os componentes do do projeto desejado por quê? porque lá no laboratório de projetos tem vários projetos perfeito aí você pode escolher um projeto fazer aí depois escolhe outro aí faz outro tá e aí você compra os componentes e na verdade comprar os componentes é o passo 3 porque tem aqui ó listar os componentes do projeto desejado passo 3 comprar os componentes do projeto desejado passo 4 depois que você assistiu listou comprou o que é que você pode fazer agora? você já assistiu o curso você já listou os componentes você já comprou os componentes agora você vai precisar é fazer 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 os códigos do curso passo 5 é montar o protótipo do projeto aí tem a parte mais prática né? montar testar perfeito beleza? até o passo 6 não é? é é legal vamos lá se a gente tivesse que classificar as atividades aqui em atividades administrativas e atividades atividades administrativas e atividades práticas quais seriam as aqui? as administrativas estão bem claras listagem de componentes a comprar também seria a compra também seria fazer os códigos seria também e o resto é prático né? agora tem uma que é mais ou menos tem uma que é mais ou menos quieto manda aqui eu acho que é mais ou menos é mais ou menos é meio prático meio administrativo pra mim é código assistir o curso né? assistir o curso é na verdade é mais tranquilo dá pra dá pra dizer que é administrativo porque é não exige não exige local né? tu pode fazer isso em qualquer lugar né? isso então vamos lá assistir o curso onde é que a gente poderia encaixar aqui? é o passo 1 onde é que a gente poderia encaixar aqui? tranquilamente onde você pode assistir onde você pode assistir ser assim almoço almoço ouvir ouvir também tá? se for o caso ouvir exato almoço tranquilo assistir o curso exato listar os componentes listar os componentes podia ser talvez ali no acordar e tomar café talvez alguma coisa ali e até na hora do almoço mesmo acho que você vai usar bastante na hora de almoço aí é na verdade vai ter que ser ali porque que nem te falei no transporte eu tô anulado porque eu dirijo daí não tem como fazer isso no transporte você escuta música uma rádio alguma coisa até escuto mas prestar atenção o cara não presta aquela velha história trânsito é trânsito as vezes as vezes não presta atenção o transporte é bom você focar no transporte exato aí aqui realmente o transporte não tem como fazer agora a parte do almoço você pode fazer do passo 1 do passo 1 até ou melhor desculpa o passo 2 e o passo 3 e o passo 4 você pode fazer exatamente então na verdade do passo 1 até o passo 4 você faz durante o almoço e durante o almoço você tem uma hora então você pode separar 20 minutinhos por dia você também não vai almoçar fazendo né exatamente 20 minutinhos e aí você você faz então a gente encontrou um tempo aqui né exatamente colocar a ordem no que como assistência esposa aí nessa assistência esposa ela dá palestra né tu falou né é ela na verdade ela gerencia a equipe de vendas né de cosméticos então realmente a noite elas fazem reuniões e trazem clientes pra participar de reuniões também né a reunião é na sua casa é a gente tem uma sala só pra isso aí aí tu participa também da reunião não não eu fico com a minha pequena com a minha filha aqui eu fico ah entendi eu fico fazendo um trabalho que seria aquela história lava a louça faz arrumação da casa cuida da filha até que ela volta né até que ela vai dormir né a filha deixa eu dar uma ideia pra tu vamos lá nessa assistência esposa que tu tá com tua filha tu pode montar o prototipozinho do comando de voz e aí tu coloca ela pra dar o comando de voz olha aí olha aí e aí aqui na assistência esposa você faz o passo cinco você coloca vem aqui minha filha vamos dar o comando de voz aqui a luz vai acender agora a luz vai apagar aí você tá aprendendo ela tá aprendendo você tá desenvolvendo a habilidade nela e tá testando o projeto exatamente ao invés dela tá no celular no tablet ó a gente encontrou tempo pra fazer tudo né do passo um até o passo seis é resolver o problema ou não é que nem tu falou o tempo o tempo tá ali né o que vai mudar é o prazo né tu vai ter que esticar isso a mais longo prazo né essa que é a diferença mas você não tá competindo com ninguém exato o curso online no laboratório de projetos não tem tempo de expirar até agora tá então se alguém tá ouvindo aí aproveita para entrar enquanto não tem tempo de expirar você pode você vai ter acesso eternamente tá porque tem curso que tem prazo tá é um ano é um mês o laboratório de projetos não tem prazo tá então é uma vantagem mas ao mesmo tempo é uma desvantagem porque eu às vezes dá um relaxamento né exatamente mas a vantagem é essa se você tem pouco tempo você não precisa se preocupar com isso beleza beleza agora não adianta nada a gente listar aqui se a gente não botar prazo é cara é é verdade vamos colocar prazo agora sem ter metas não adianta né é vamos lá primeira coisa você tem que ó o que é que eu faria em primeiro lugar assistiria o curso todo perfeito por quê? porque você precisa ter uma visão geral tá uma visão geral do que é o curso perfeito então se você separar 30 minutos por dia 30 minutos por dia durante o almoço 30 minutos por dia você termina de assistir em um mês certo certo então a gente teria pro passo 1 a gente tá no início de julho então a gente teria até final de julho pra assistir o curso certo final de julho listar componentes aí veja você assiste o curso já vai listando aí chegou final de julho você pode focar só em assistir o curso eu não vou colocar muita coisa não pra não complicar você só tem aquele tempinho ali aí você mentalmente foca em só assistir o curso relaxar porque assim o nosso cérebro ele é muito assim quando você foca em fazer alguma coisa ali se você ficar mudando toda hora virando a chave aí isso gasta energia tá então assim foca em assistir o curso assistir o curso você listou o componente listou o componente eu vou colocar aqui início de agosto de agosto comprar componente pelo menos da assistente de voz você consegue comprar também tá os componentes aí da assistente de voz início de agosto faz o carrinho lá na aliexpress perfeito certo tá vindo tá vindo em quanto tempo mais ou menos Gustavo uns 60 dias no máximo 90 dias não chega não chega a ser 90 dias não uns 60 dias certo é o tempo que você faz o que os códigos do curso enquanto os componentes vão chegando você tá fazendo durante o almoço os códigos do curso e aí ó você vai colocar como prazo os códigos do curso a gente falou dois meses né aí você vai ver o código da assistente o código da assistente de voz eu quero que você faça esse código lá no curso eu mostro como escrever digitar vindo detalhado aí você vai só repetir tá você já assistiu o curso já listou os componentes já comprou os componentes agora chegou a hora de digitar tem notebook existe uma diferença grande que eu levo muito em conta que é o digitar o código e o entender exatamente tudo o que tá acontecendo no código né às vezes eu acho que eu perco muito tempo tentando entender porque não sei se é uma tendência natural mas eu eu não consigo fazer aquilo que o pessoal geralmente faz de copiar e colar né e fazer rodar o programa e eu tenho que entender o que tá acontecendo aí né mas aí antes antes do código quando você assistir o curso você vai ver que eu mostro a lógica de programação perfeito então a lógica de programação ela vai fazer com que a sua energia mental né a sua vamos dizer assim o seu esforço mental ele seja menor na hora de digitar o código por quê? porque a lógica de programação tem a função de você entender estrategicamente o que você vai fazer no código então não importa a linguagem não importa o projeto faça a lógica de programação e lá eu mostro a lógica de programação da assistente não tenha dúvida o Makulaim que é um aluno do laboratório de projetos ele fez assistente de voz ele não sabia digitar o código ele fez o código todinho com o protocolo hexadecimal sem biblioteca por quê? porque lá eu mostro como digitar e eu não disponibilizo o código tá de forma de forma intencional por quê? pra o aluno não copiar ele vai ter que assistir o vídeo e escrever o código tá? fazer os códigos do curso eu vou colocar dois meses então vamos lá agosto setembro então vou colocar final de setembro é o tempo de vir as suas componentes exatamente final de setembro certo? perfeito montar a protótipo vai ser com sua filha ela vai gostar de brincar quando ela ver o giletezinho quando ela ver o arduino ela vai gostar quantos anos ela tem? ela tem quatro ela vai gostar que só ela vai gostar no outro dia de tirar os fiozinhos no outro dia eu vou acordar vai estar tudo desmontado de novo eu vou te mostrar um vídeo aqui rapidinho não sei se você já viu mas aí você aprende se ela desmontar você monta de novo vai aprendendo montar o protótipo do projeto vamos colocar montar o protótipo vai ser com ela vou colocar uma semana e testar enfim final de outubro final de outubro você vai estar com o seu protótipo todo concluído tá? perfeito então ali está pequeno espaço e aí você vai executando beleza? perfeito perfeito vou cadê? vou aqui copiar e vou colocar aqui pra você e o que que tu tá fazendo hoje que tu não tá na escola técnica lá de noite da aula né? é de noite da aula com essa pandemia aí algumas aulas ficaram remota aí minhas turmas acabaram e aí vai entrar uma nova turma agora eu sou professor do estado né? aí não teve mais concurso não entrou mais alunos aí a gente ficou dando pras turmas que já estavam sendo que aí não entrou novas turmas né? aí hoje por exemplo hoje eu só tô preenchendo fazendo a chamada de a caderneta de classe né? perfeito de uma turma mas o meu dia a dia é complicado aí eu gravo muita aula opa eu gravo muita aula durante a minha aula lá é a tua rotina aí é bem bem doida também cara é e assim eu vou ter uma filha a rotina vai mudar mas aí eu vou encontrar o tempo de fazer conteúdos de forma diferente mas nunca pode deixar de fazer exatamente tá certo? coloquei no seu zap perfeito tá ali jóia ó pra gente encerrar aqui que a live é de não ter tempo né? pra não roubar muito seu tempo aí não, tranquilo mas eu vou mostrar algo pra vocês até pra inspirar você vamos lá com sua filha deixa eu ver aqui ó se você for aqui no meu canal tá se você for aqui em playlists se você for aqui em reconhecimento de voz peraí deixa eu só mandar uma mensagem aqui rapidinho tranquilo fica à vontade ó aí vem aqui ó deixa eu ver o vídeo brincando ó assiste esse vídeo aqui depois ó brincando com cores vermelho e reconhecimento de voz amarelo ah legal legal vou olhar assim azul azul ó isso aqui não sei se você tá ouvindo pra não né eu volto também eu olho mas eu não tinha não tinha olhado mesmo e bem bacana assim de acordo os leds lá conforme eles vão vão dando comando isso legal isso aí não tem agonizar ou não gostar né pronto aí agora o objetivo é o que você encaixar tudo isso no seu na sua rotina aí isso mesmo isso mesmo beleza Samar beleza Gustavo beleza valeu a tua dica aí meu e vamos tocar pra frente e eu quero ver o projeto da assistente feito aí vamos lá vamos lá tu vai ter que dar umas empurradas aí não adianta vai chegar na hora dos códigos lá tu vai ter que dar uma mão aí do jeito que tá lá no curso tá bem tranquilo de entender mas a gente dá muito suporte aos nossos alunos aí você pode perguntar mas a gente fez o linha por linha linha por linha digitando bem tranquilo tá fica bem tranquilo beleza beleza prazer falar com você Samar da mesma forma da mesma forma boa semana pra ti e o que é que você pode boa semana pra você também é a gente vai chegar aí em novembro e vai ver o seu projeto concluído tá certo vamos lá com certeza se Deus quiser tudo antes ainda beleza valeu Samar tudo de bom manda um abraço aí pra família valeu mestre valeu